Fala aí galera, beleza? Hunter aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou estar trazendo aí um vídeo pra estar mostrando aí alguns jogos que são de graça aí na Live Goat pra quem é assinante aí. E vamos lá então, bora lá, vamos começar aí com os jogos para o Xbox 360 que são dois. O primeiro aí como vocês estão vendo na imagem aí é o Brothers, é um jogo bem bacana aí de aventura bem fera mesmo. E o segundo aí é o Sniper Elite V2, esse jogo aí bem fera também. E agora sem mais delongas vamos aí para o único jogo aí do Xbox One que está sendo esse jogo que eu nunca tinha ouvido falar, eu estou ouvindo falar pela primeira vez que é o iDerby. É um jogo aí como vocês estão vendo na imagem aí, jogo bem, bem que parece ser indie aí. É um jogo que não é muito reconhecido aí, mas pelas gameplays que eu vi parece ser bem bacaninha e vale a pena aí vocês baixarem. Ah, mas vai de vocês também, fica a sua opção aí de querer ou não. Então galera, esse foi o vídeo aí bem curto mesmo para estar mostrando para vocês aí o que está na Live Goat. E é isso aí então, se gostou deixa o seu like, favorito, um abraço e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!